No baile da Tabatena, as mina brotam sem calcinha Pode chamar as amiguinhas de negô na patricinha E o bichidinho facilita a penetração Bota uma perna no palco e pinga e joga esse rapetão Que o canal do Espanholtão O canal do Espanholtão Oi, esse rapetão Joga, puta, vai, 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 vai Isso é a Jota Produções Oi, isso é que legal Olha o swing, olha o swing Pode chamar as amiguinhas de negô na patricinha O bichidinho facilita a penetração É nove, é nove, é nove, é nove O bichidinho facilita a penetração Bota uma perna no palco Eu vou contra a minha tradição Luciano da Sabero O abraço, Daniel, Xenoso Vanderlei, paredão O rapetão Impulsou, meu bem Vai, 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 vai Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Oi, esse rapetão Segura a baixinha, eu sou a viola É música nova Eu vou explicar a letra pra você entender Chegou a banda da maloca, porra Diretamente de brotas pro mundo Viajei na onda Do baile da tababé Na própria setocinha Pode chamar as amiguinhas de negô na patricinha Bota uma perna no palco Bota no palco, bebê Você aí mesmo Bota aqui, bebê Isso Indica, chegou a banda Bota uma perna no palco Eu vou contra a minha tradição Oi, esse rapetão Esse rapetão Meu patrão J.R. Bosta Esse rapetão Joga o robo, pai Joga o robo, pai O GINBARDANDE Alô, Mateus, filme Estourou e não tem jeito Galera do Gito O canal do Spotify Fow Cá, 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 Cá Cá, Cá, Cá Cá, 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 Cá Viajei na onda Lembrei da noite passada Você na minha cama Só de calcinha Com minha camisa branca Com a bunda toda marcada Das tapas que tu pedia Bati com força Fotei com essa fatia Era o tal de tiro e bom Era o tal de volta Tanto tapa na sua raça Que putaria gostosa é essa? Vai, 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 vai É mais uma do Tiago Carlos Respira Tanto tapa na sua raça Pirocada tu pedia Tanto tapa na sua raça Pirocada tu pedia Era o tal de tiro e bom Bota, bota, bota Como gostosa, como gostosa, gostosa, gostosa É o tal de tiro e bom Bota, 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 bota Pegada por pediar Quando tava na safada Queirocada por pediar Isso é a Jota, Produções Esquece A novinha fica excitada Quando vê uma louca peçada Na pista Ela fica excitada Quando vê uma louca peçada De bloc e de pistola Ou então refrigerado Ela fica excitada Quando vê uma louca peçada Joga xereca nos trapitos 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 E a favela de Brotas gosta E o Arenado gosta Galera O canal dos trapitos Joga xereca Joga xereca Joga xereca Volta pra bater Matheus Filmes E a galera da boca do rio gosta Santo Amaro gosta Joga xereca A galvinha fica excitada Joga xereca ... 塊 Joga xereca Mandela Escubar Joga xerec Bilo que vem Joga xereca nos trapitos Joga xereca nos trapitos Joga xereca pro estrafir Joga xereca pro estrafir Então joga xereca pro estrafir Joga xereca pro estrafir Joga JR gosta O ABC do MP Pititaria A melhor pititaria de droga Viola do Braba R7 Essa vai pra todas as Bruna de Salvador e do Mundo Um abraço Bruna Smith Essa música eu fiz lá na linha verde Rapaz, pensa na mulher gostosa, velho, do rabão Essa é sua, mãe Viagem na onda Becoixo a dose de uizinho, ela não controla Depois show a dose de uizinho, ela não controla Depois show a dose de uizinho, uizinho sereta Tiroque, tudo que ela gosta, bebê A sorra da Buda Na frente do paredão, é sorraja dentro de Buda O bregueiro do bagote gosta É a fila de rico, bebê Vai, vai, vai Vamos, 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 vamos Comment, come para, 思ir Olha o sur lubrido Olha o sur lubrido Depois só conseguiste O abraço, Matheus Filmes S.R. Uri Galera do Ghetto Ela não controla com a sorra da Band Tô na frente do baredão As sorras já não te cruda Meu patrão J.S. Depois só citizen E a galera de Santo Amaro gosta Só viola, só viola Um abraço pra Léo XL Paredão Um abraço pra Luciano D'Assameiro Daniel Chenunson Vanderlei Paredão E com esse som, Thiago Thiago Paredão E hoje a doze de Luiz Que ela não controla a zorra da bunda E hoje a doze de Gê Ela não controla a zorra da bunda Cadê as Brunas daqui? Eu já vi o ali, viu? Eu já vi o ali, acessou, viu? Hoje a doze de Gê Ela não controla a zorra da bunda Bruna à frente do Paredão E a sorrajadão de Brunas Respeita o bravo na voz Toma, toma, toma Toma, toma, toma Um abraço pra ilha de meu velhão Itaparica Alô, Kaluçu Alô, São Tom Amaro, tamo junto Toma... Toma... Roma... Um abraço pra meu operador de ouro, Alô Cássio Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Isso é a Jota Produções E o bregueiro do pagode gosta Viaje na onda, ó É música nova Hoje é revoada e eu ativei o rádio O baile tá lotado, tá tudo monitorado Que eu isso, que eu lanço e a tal da ousadia Se prepara aí, novinha, hoje vai ter puta merda Hoje é revoada e eu ativei o rádio O baile tá lotado, tem tudo que ela gosta A ousadia já tá feio Flogueirinha famosinha já botou a mão no carro Vinte e quatro Vinte e quatro É a Viva de Rico A Jota Produções Viva Viva Um abraço pra minha galera da Nova Brasília Meu parceiro trinta Viva Impulsou trinta Viva Vinte e quatro Jogando Viva Olha o sué Viva Vinte e quatro Vinte e quatro Luciano da Sabero Bota pra bater Bota pra bater, maluco Quatro jogando, um rabo E pelo rabo, pai E pelo pau, pai Hoje o rabo Vamos nisso, bebê É nesse pique aí mesmo É o pique almoçado, diferenciado Vinte e quatro jogando, um rabo Vinte e quatro jogando, um rabo Vinte e quatro jogando, um rabo E a favela do Arenoso Alto do Saldan E a galera da Nova Brasília Vinte e quatro, vinte e quatro Vinte e quatro jogando, um rabo Vinte e quatro jogando, um rabo Vinte e quatro jogando, um rabo Sou viola, sou viola, sou viola Eu quero você aqui agora, mano Essa novinha tá representando demais Isso é gostosa, viu, mano Gostosa, velho Gostosa, velho Vinte e quatro jogando, um rabo Gostosa, gostosa Vinte e quatro jogando, um rabo Gostosa, gostosa 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 Vindiquato jogando o rabo Vindiquato jogando o rabo Vindiquato jogando o rabo Estorou e não tem jeito Vindiquato jogando o rabo Vindiquato! Rapaz, que parada é essa? Que parada é essa, Gaiato? Vindiquato! 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 E a galera da baixinha gosta, pô Vindiquato! 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 Vindiquato jogando o rabo Vindiquato! 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 Um barulho de paredão Balança esse rabo E pina esse rabo Deu bater a ver aí Deu bater a ver 24, 24 Isso Nesse jeito bebê Joga o rabo 4 jogando 24 jogando 24 jogando Viva! Viva! 24 jogando Viva! 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 Viaje na onda É a música nova do meu parceiro Thiago Carmo Esse cara que tá na conga aí E vamos nessa Eu vou explicar a letra pra vocês entenderem É música nova Alô, Magnebora Viaje na onda A novinha tá querendo me dar Mas a mãe dela não deixa ela sair Já ligou pra amiga Pra bolar o plano Vai dar o banatinho Já tá pronta pra fugir Ela falou pra mãe que a amiga tá passando mal Quem se dá socorro vai levar pro hospital Eu vou te mandar real Ela brotou no meu barraco Pra citar no pau Oi? Citar no pau Citar no pau Citar no pau Oi? Citar no pau É desse jeito aí mesmo bebê Citar no pau E a galera do Arenoso presente aí E a favela de Brotas gosta Alô, Aldo, Saldanha, Piranji E a galera da Polêmia Pra citar no pau Ó, 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 Ó Pra citar no pau Ó, Ó, Ó A novinha tá querendo me dar Mas a mãe dela não deixa ela sair Já ligou pra amiga Acabou lá o plano Vai dar o banatinho Já tá pronta pra fugir Fala o problema que a amiga tá passando mal Ó o pai que viaja Pai Baratinho da porra Soneca, Paredão Oi? Pra citar no pau Citar no pau Citar no pau Citar no pau É a banda da maloca Que cê tá batendo, porra Ó, Ó, Ó Vai, 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 vai Arrotear no pau Um abraço pra bater os filmes O homem que estoura as coisas Pra citar no pau Pai Baratinho da porra Pai Baratinho da porra Pai Baratinho da porra Citar no pau Pai Baratinho da porra Pai Baratinho da porra Um abraço pra Luciano da Sabero Dá pra mim Só pra mim Só pra mim Daniel Chinon Sou Alô, Gunderlay, Paredão Soneca, Paredão Eu vou explicar a letra A maldinha também é doida Mas a mãe dela não deixa ela sair Já lidou pra amiga Dá pra lá o plano Vai dar o baratinho Ela falou pra mãe Que a amiga tá passando mal E que no socorro Vai levar pro acertar Por motiva da reação Ela botou no meu barranco Pra citar no pau Citar no pau É mais um do meu parceiro Thiago Castro Estourou e não tem jeito Vai, 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 vai Bota pra bater no seu paredão Aumenta o som, porra Aumenta o volume dentro do som Pai Baratinho da porra Pai Baratinho da porra Pai Baratinho da porra Citar no pau Citar no pau Piiiis Citar no pau Pai Baratinho da porra Tá batendo Citar no pau Citar no pau É música nova Essa música vai bater em todos os tiktoks Do Brasil e do mundo Um abraço ao meu parceiro Luciano D'Assaveiro Viaje na onda Tem mais um aqui surgiu Esse gente é barril Todo escuta pela pulsa Sente o poder dessa muda Mais um aqui surgiu Esse gente é barril Todo escuta pela pulsa Sente o poder dessa muda Ouça, ouça, ouça Isso meu bem É desse jeito aí mesmo Dinamite de puta Ela já falha tudo Dinamite de puta Ela chacoalha a bunda Ela chacoalha a bunda Vai, 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 isso Chacoalha a bunda Delícia, bebê É favela de brosa esgosta É o alto de salveio de fudeiro Dinamite de bunda Ela chacoalha a bunda A bunda Dinamite de bunda O abraço do Daniel Chen no som Vanderlei Paredão Olha o swing É mais um aqui sentiu O sujeito é barril Quando escuta ali é uma pulsa Sente o poder dessa muda É novo, é novo, é novo, é novo, é novo É novo É novo Pula pela pulsa Sente o poder dessa muda Agora você pulsa pra mim Ah, ah, ah Pulsa, bebê, pulsa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu gosto Dinamite de puta Dinamite de puta J.R. Goja E a galera da Colômbia gosta Dinamite de puta Divulga É música nova e ela vai bater no seu paredão O abraço do Luciano da Sabero Daniel Chen no som Viaje na onda É música nova e é mais um do Tiago Carmo O grave tá batendo A novinha tá maluca Pra jogar sua bunda O grave tá batendo A novinha tá maluca Ela se digrada Sua bunda bate Bate, bate Sua bunda bate Sua bunda bate Paz demais! Paz demais! Estourou e não tem jeito Bate, bate Bate, bate Elche, Zelle e Paredani Daniel Chinusso Alô Luciano Del Saveiro Tamo junto gradão Olha o swing O grave tá batendo, a galvinha tá maluca A galvinha tá maluca O grave tá batendo, a galvinha tá maluca O grave tá batendo, a galvinha tá maluca Ela joga a sua dona, ela sente o grave A sua bunda bate A sua bunda bate A sua bunda bate Bate, bate, bate Bate com vontade Bate, bate, bate Bate, 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 bate E a galera do alto do Saldanha gosta E a galera da Ilha de Vembeira Itaparica, Barra do Gil Alô Mar Grande A sua bunda bate 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 Ela sentiu que é sua bunda bate Sua bunda bate Sua bunda bate Isso é a Jota Produções A Viva de Rio Tem que respeitar Tá batendo? Tá batendo Quero me divertir Brotei aqui no serrão Hoje eu vou te seduzir Vou sentar só pra bandido Vou dar pra quem tá de peça Já falei mais de uma vez Sou sua nova em essa peça Vou sentar só pra bandido Vou dar pra quem tá de peça Já falei mais de uma vez Sou sua nova em essa peça Se tu gosta de bandido Vou dar pra quem tá de peça Sou sua mitä Ela só compressa É muito importante Que é a hora é nessa Se tu gosta de bandido Pega pra quem tá de peça Sem eleva A sua vida Pode vir que a hora É essa Com ela xeraona na peça 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 Com a galera na peça E a galera de Brotas gosta E a galera de Brotas gosta E a galera de Brotas gosta Quando chega na praça E a galera de Brotas gosta E C.A.J. Produções É a firma de rico, porra Vai, 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 vai Fala, fala, xereca na peça Fala, xereca na peça O abraço, ele bem, pinte e faria A melhor de Salvador, porra Fala, fala, xereca na peça 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 Vai, 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 vai Fala, xereca na peça E a galera da baixia gosta E a galera da pirugi gosta, porra Representa Representa a minha favela Fala, xereca na peça Fala, xereca na peça